Numa tentativa de estimular a economia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto aumentando a redução na alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A redução passa a ser de 35% e já vale a partir do próximo domingo. A alíquota incide sobre automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar, calçados, tecidos, móveis e armas. Já para insumos usados na fabricação de refrigerantes, o imposto foi zerado. Em fevereiro deste ano, o governo já havia anunciado uma redução de 25% sobre o IPI. Segundo o modelo de equilíbrio geral e estimativas do Ministério da Economia, essa medida pode ter um impacto de ampliação em investimentos da ordem de R$ 534 bilhões nos próximos 15 anos e mais de 300 mil empresas no setor industrial serão atingidas diretamente por essa medida de redução de imposto. Produtos que contém tabaco e fabricados na Zona Franca de Manaus ficaram excluídos dessa nova redução. O governo federal pode alterar o IPI por decreto e sem aprovação do Congresso. Também não é necessário indicar receitas para compensar a diminuição na arrecadação. Para este ano, a estimativa é de que o governo deixe de arrecadar cerca de R$ 15 bilhões. Para o ano que vem, a redução pode chegar a R$ 27 bilhões. Apesar dessa queda na arrecadação, setores ligados à indústria vêm com bons olhos essa nova redução promovida pelo governo, já que estimula a produção, a geração de empregos, o consumo e a competitividade da indústria brasileira. Todos ganham com a redução das alíquotas de IPI na economia brasileira. Ganham a indústria, que reduz um pouco as pressões infracionárias que a indústria vem sofrendo há algum tempo. Ganham os consumidores, que podem ter acesso a produtos mais baratos. A economia pode rodar mais, destravar um pouco. Então, é um movimento muito positivo, não só para a indústria, como para a economia brasileira.